Então, na semana passada a gente ficou aqui nessa proposição 1.1 e não deu pra gente provar ela toda. A gente fez até esse daqui implicar o de cá e hoje eu vou fazer a equivalência Então, a gente vai supor que existe, a gente quer provar que se existe um subgrupo finito G de Z, tal que B está contido em uma co-classe de G e A é a união de todas as co-classes de G. Então, A mais B é igual a cardinalidade no caso. Então, o que a gente vai fazer? A gente supõe que... Afonso, volta na definição de co-classe só para o pessoal lembrar o que é. A co-classe é dado do grupo. A co-classe é o conjunto formado por... deixa eu ver... se eu chamar de H o elemento de Z e G o subgrupo, é o conjunto H mais G, por exemplo. Aí a gente chama de co-classe. Como... a gente também chama de classe lateral. Acho que não ficou claro. Como é que é um grupo abeliano, então... Acho que não ficou claro. Quero que é uma co-classe. Hum... aqui. Bota a definição. Bota a definição. Tá no slide anterior, talvez. Não, acho que não. A gente tem aqui o simétrico. Ah, tem algum momento apareceu o que é que é uma co-classe. Aqui. Ah, não. Tá, simétrico. É basicamente isso aqui. Mas só que funciona quase desse jeito aqui. A gente pega... imagine que o subgrupo é o A e o elemento do grupo é esse H aqui. Então, as classes laterais, que aqui a gente pode ter classe lateral à esquerda ou classe lateral à direita. Mas só que como é grupo abeliano, então não faz diferença a classe lateral à esquerda ou à direita. Então, a classe lateral, ou co-classe, ela é esse subconjunto aqui, ó. O subconjunto dado pela soma dos elementos de todos os... Da soma dos elementos do subgrupo com esse elemento qualquer de Z. Então, vamos lá. Então, a gente vai supor que existe o subgrupo finito e dizer que o B está contido nele em alguma classe de lá. Certo? E o A é a união de todas as classes laterais de G. Certo? Então, o que acontece? A gente vai fazer A mais B. Quem é A mais B? A mais B é... A gente vai pegar o... Aqui é A e vai somar com B. Só que o que acontece? O B está contido em alguma classe de A mais B. Então, o A mais B está contido nessa soma aqui, ó. Essa soma a gente vai pegar para cada I. A gente vai pegar, por exemplo, se a gente pegasse A1. A gente vai fazer a união de A1 mais G mais B mais G. Só que, por definição de classe lateral, A I mais G mais B mais G é A I mais B. Certo? Então, isso aqui vai ficar a união de todos os AIs mais B mais G. Então, o que a gente está fazendo? A gente está somando B em cada classe que vai resultar o A, no caso. Certo? Ok. Note que as classes A mais B, elas são translações de classe. Porque o G é finito. Então, e vai chegar aí um momento que a gente não vai poder ficar fazendo o A I, A I é o infinito. Certo? Vai chegar aí um momento do A I, por exemplo, A I, um milhão. Vai chegar nesse teto aí, um milhão, vai começar a repetir classe. Certo? Porque o G é finito. Então, tipo, essa soma também vai ser finita. Então, vai chegar um momento que vai começar a repetir. Então, o que a gente vai dizer? A gente vai dizer que o A I mais B é igual a uma J. Certo? Então, tipo, para cada A I mais B, a gente vai achar uma J. Certo. Se existirem A I e A I' tais que eles vão na mesma classe, então a gente conclui que o A I tem que ser igual ao A I'. E por que que isso é importante? Porque a nossa translação, ela precisa ser bem definida, já que fossem na mesma classe. Então, tipo, ia dar errado em algum momento quando a gente fizesse essa translação e contasse cada uma das classes. Então, como tá bem definido, então a gente não vai ter esse tipo de problema. Então, se a gente pegar duas classes que vão numa classe igual, então essas duas classes que a gente pegou tem que ser iguais. Pronto. E aí, o que acontece? Disso aí, a gente conclui que o A J mais G é igual à cardinalidade. Eu esqueci de colocar a cardinalidade ali, mas enfim. Ah, não. Isso aí também. O A J mais G é igual ao A I mais G. Certo? Por quê? Porque a gente vai fazer as translações do A I mais G por J e vai chegar em um momento que a gente vai ter o A I completo, certo? A gente só vai... Como eu já dei a definição de translação na semana passada, vai chegar em um momento que a gente vai cobrir, por exemplo, a gente vai cobrir todos os AIs que a gente já tinha usado anteriormente, certo? Então, o AB está contido no A J mais G. E por que isso é importante para a gente? Porque isso aí implica que a cardinalidade do A mais B é menor ou igual que... Que é igual à cardinalidade de A, certo? Que a gente concluiu ali em cima. Então, o que é que falta? Em cima não, no slide passado. É isso. O que é que falta? A gente sabe que o A mais B é menor ou igual que o A. Só que... O que é que a gente quer? A gente quer que o A mais B seja igual ao A. Mas só que... Fez também na semana passada. O que acontece? O A mais B, ele pelo menos vai ter cardinalidade A. No mínimo, o mínimo do A mais B vai ter cardinalidade A, porque a gente vai pegar pelo menos a... A gente vai pegar todas as... Por exemplo, todos os elementos, se a gente for pensar em combinações lineares, a gente vai pegar combinações lineares com todos os elementos de A. Então, pelo menos o A está lá dentro, certo? Então, a cardinalidade do A também é menor ou igual que a cardinalidade do A mais B. E, com isso, a gente conclui que a cardinalidade do A mais B é igual a do A. Já que a cardinalidade do A mais B é menor ou igual que A. E a cardinalidade do A é menor ou igual que A mais B. Então, a cardinalidade do A mais B é igual a A. Como a gente queria, certo? Continuar. Então, agora a gente vai para a proposição ponto 2. Essa daqui é um pouco maior, mas só que eu vou fazer... Tem umas provas que são mais diretas, então... Dependem muito uma da outra, então eu não vou fazer todas as provas como eu fiz na última. Mas só que eu vou dar a ideia de todos, certo? Então, primeira. Se A mais B é igual a... A cardinalidade de A mais B foi igual a cardinalidade de A vezes a cardinalidade de B, implica que a cardinalidade do A menos B é igual a cardinalidade de A vezes a cardinalidade de B. Quando a gente definiu na semana passada a cardinalidade dos conjuntos, teve alguém que falou que a cardinalidade não teria que ser NK. Sim, a cardinalidade teria que ser NK, porém... Teria que ser NK, porém... Às vezes a gente tem as somas repetidas ou diferenças repetidas. A cardinalidade máxima do conjunto é quando todas as somas ou todas as diferenças são distintas, certo? Então, o que isso significa? Significa que se a gente pegar um A mais B, um A mais B em A mais B, se existir um A' mais B' em A mais B, tal que eles sejam iguais, então o A tem que ser igual ao A' e o B tem que ser igual ao B'. Então, todos os elementos do A mais B são unicamente determinados quando a gente tem essa cardinalidade aí, ok? Então, a gente vai provar que o A menos B também vai ter a cardinalidade máxima, certo? O que significa provar que todos os elementos deles são unicamente representados, certo? O que isso não vale? A gente vai supor que existe um A' em A e B, tais que o A menos B seja igual ao A' menos B', e nesse caso o A vai ser diferente do A e o B vai ser diferente do B', certo? Como o Z é grupo, a gente pode fazer operações com o inverso aditivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar B em ambos os lados, ou B', a gente vai somar em ambos os lados, e depois a gente vai somar o A' em ambos os lados. Não, a gente vai somar o B em ambos os lados, depois a gente vai somar o B em ambos os lados, certo? E quando a gente faz isso, a gente... Esse igual da esquerda deveria ser uma seta, né? Sim, sim. A igualdade de cima implica a igualdade de baixo e a igualdade de baixo, não é isso? Sim, sim. Tá, então A mais B é igual a A' menos B', quando a gente soma, a gente aplica o inverso de B' em ambos os lados, e a gente vai aplicar o inverso de B também em ambos os lados. Então a gente vai ter A mais B', que é igual a A' mais B'. Tá, como A é diferente de A' e B diferente de A', então a gente tem um elemento em A mais B', porque esse elemento A mais B' é um elemento de A mais B', certo? A gente tem um elemento de A mais B que não é unicamente representado, e isso aí contradiz a nossa hipótese, certo? Porque, tipo, aqui a gente tem dois elementos que são representados do mesmo jeito, só que as entradas são diferentes. Só que a gente supôs que as entradas teriam que ser iguais caso isso acontecesse. Então isso contradiz a nossa hipótese. Então, se o A menos B for igual a A menos B, então o A tem que ser igual a A' e o B tem que ser igual a B'. E assim todos os elementos do A menos B são unicamente representados. Agora que se o A mais B tem cardinalidade máxima, então esse produto cartesiano enorme também tem cardinalidade máxima. A cardinalidade máxima não, a cardinalidade A vezes a cardinalidade B, certo? Mas só que tem que satisfazer essa propriedade, que o A, que dados esses elementos, na verdade foi o que a gente provou na outra vez, né? Que se a gente pegar quatro elementos, todos eles tem que ser, ou se a gente pegar quatro elementos tais que a soma deles for igual, então as entradas precisam ser iguais. Aliás, não, não é isso não. Enfim, me enrolei aqui, mas... Tá, a gente vai provar isso aqui, tá? Então, pela regra do produto, esse produto cartesiano aqui, ele deveria ter... Só que aí a gente tem essa condição aí, que se o AB for... A gente tem a condição que o A mais B, se a gente pegar quatro entradas, o A mais B vai ser igual ao A' mais B'. Só que pelo anterior, a gente sabe que se isso vale, então o A' tem que ser igual ao A' e o B' tem que ser igual ao B'. Certo? Então, meio que a gente tá fazendo apenas uma contagem, quando a gente faz A mais B e A' mais B' nessas condições. Então a gente só tá contando... A gente só tá contando A mais B, certo? Então, por causa disso, a gente vai ter que dividir... A gente vai ter que dividir essa cardinalidade aí, pela cardinalidade de A, e a gente vai ter que tirar raiz. A gente vai ter que tirar raiz, porque a gente tá contando todos os elementos duas vezes. A gente tá pegando todos os elementos do A, Então, tipo, a gente só precisa considerar as primeiras entradas. A primeira entrada do A e a primeira entrada do B. Então, com isso, como a gente só precisa considerar duas entradas aqui, então a cardinalidade vai ser a cardinalidade do produto cartesiano de A com B. Só. E a cardinalidade do produto cartesiano de A com B é a cardinalidade de A vezes a cardinalidade de B. Ok? Para a próxima, é a mesma coisa. Só que nessa daqui, a gente usa a segunda. Que é... A gente usa o fato de... De A menos B... Dados elementos de A menos B, se o... Dados A, A linha, B e B linha, se a gente tem o A menos B igual ao A linha menos B linha, Então, o A é igual ao A linha e o B igual ao B linha. Então, nesse caso, também a gente tá pegando só elementos. Tipo, a gente tá pegando o A do A... O Azinho do primeiro A e o B... O Bzinho do Bzão. E, tipo, a gente desconsidera o A linha e o B linha, porque... O A vai ser igual ao A linha e o B vai ser igual ao B linha, certo? Tá. Próxima. A gente vai provar que se A mais B é igual a... Tem a cardinalidade máxima lá. Então... A cardinalidade da interseção de A com X menos B é 1. Pra qualquer X ou pra todo X em A mais B, certo? Então, a gente vai supor que o... Que o A mais B tem cardinalidade máxima. Terminado lá em A mais B. Então, se a gente pegar o X menos B, existe apenas um elemento que... Um elemento A mais B menos B que é igual a A. Por quê? Porque... Vamos lá. Quem é esse X? Esse X é um elemento de A mais B, certo? E como são dados os elementos de A mais B? Os elementos de A mais B são dados por... Um elemento de A e um elemento de B. Então, tipo, todos os elementos de... A gente tem os elementos de B lá, os elementos de A lá, certo? Então, esse X aí vai ser um A mais B. Ok? Como o grupo... Como isso aí é grupo, a gente tá falando de um grupo, então, tipo... Vai ter só um... É... Vai ter um inverso lá em B. Desse... Desse elemento A mais... Desse X aí de A mais B. E como é que a gente vai provar que ele é único? A gente vai provar ele daqui a pouco. Mas tipo, a gente sabe que existe ele. Ok? E a gente vai supor que existe um outro... Um outro B... Um outro B' em B. Tal que... Tal que a interseção... Quando a gente fizer essa... Quando a gente fizer a operação ali, vai dar um elemento de A. Ok? Então, suponho que existe um B'. Ok? Tal que A mais B menos B' seja igual a A. Pelo anterior, a gente sabe que A mais B menos B também é igual a A. Então, a gente pode igualar essas duas equações. Certo? Então, a gente pode usar a regra do cancelamento aqui de boa. E isso aí vai implicar que o... Qual B'. Então, o que é que... O que é que isso significa? Significa que se a gente pegar um X em A mais B, Existe um único B em B', Tal que X menos B vai ser um elemento de A. Certo? Já que o... O X é dado por um elemento A menos... Dado por um elemento A mais B. Ok? Então, esse... Essa interseção aí de A com o X menos B, vai ser só um. Vai ser só um. Porque só tem um elemento. E se a gente pegar, a gente vai... A gente vai voltar para o elemento de A, por exemplo. A gente pode dizer assim. Ok? Essa daqui a gente... É a mesma coisa da outra, só que... É para o conjunto de diferença. É a mesma... É a mesma ideia, certo? A gente pegaria o... A gente sabe que existe... A gente sabe que existe o inverso do B lá. Dado um elemento em A menos B, a gente sabe que existe o inverso. E a gente pegaria outro e provaria que... Se existir outro, então ele vai ser igual ao... Ao elemento do próprio B. Ok? Próximo. Ok. A gente vai provar agora que se o A mais B tem cardinalidade máxima, Então a cardinalidade... Ou então a interseção do... Do A menos A com o B menos B é igual a zero. Ok? Tá. Primeiramente... Por que a gente sabe que o zero está no A menos A? E que o zero está no B menos B? Porque se a gente pegar os elementos... A combinação linear de elementos iguais... Ou do par x e x, por exemplo... Vai ser igual a zero, certo? A gente vai fazer x menos x e x menos x é zero. Então tipo, num conjunto de diferença... O zero sempre vai estar lá. Ok? Tá. A gente vai supor que existe outro valor nessa interseção. Na interseção. Na interseção do A menos A com B menos B. O que é que isso aí significa? A gente vai pegar pares... A gente vai pegar um par de A... E a gente vai pegar um par de B. Certo? E o A tem que ser diferente do A, porque se for igual vai dar zero. E o B tem que ser diferente do B'. Ok? E aí... O que acontece? O A menos A' igual a B menos B'. Certo? Porque aí seria mais um elemento para essa interseção aí. Só que aí o que acontece? Se o A menos A' é igual a B menos B', então A mais B' é igual a B mais A'. E isso não pode existir. Por quê? Porque a gente sabe que todos os elementos de AB são unicamente determinados. se isso aí acontece de A mais B ser igual a B mais A, ou A' mais B', então o A tinha que ser igual a A' e o B tinha que ser igual a B', certo? E aí a gente conclui que a única interseção do conjunto A menos A com B menos B é zero. Certo? Ok. Agora a gente vai fazer a prova de que se a interseção for zero, então a cardinalidade do A mais B é a máxima. Tá. O que acontece? O que acontece? Se a gente tem o A menos A, o que a gente tem que o A menos A é com interseção B menos B. O único elemento é o zero. Então para todos A menos A, A' menos A' em B menos B, nesse caso com A diferente de A' e B diferente de B', porque se for igual vai ser zero. então todos vão ser diferentes, certo? Porque se for igual vai ser um elemento dentro da interseção. Ok? Então todos vão ser diferentes. Daí a gente segue que se a gente pegar a gente vai passar o A' para um lado e o B' para o outro. A gente vai achar que o A mais B' é diferente do A' mais B. O que é que isso aí implica? Como o A é diferente do A' e o B diferente do B', o que é que isso aí está me dizendo? A gente está dizendo que para todos os elementos X e Y em A mais B, eles são diferentes. Certo? E quem são esses X e Y? Um A mais B e o outro vai ser um A' mais B também. E como a gente supôs que o A... Então isso aí implica que todos os elementos de A e B são unicamente determinados. E o que é que isso aí também implica? Isso aí implica que o A mais B tem cardinalidade máxima. Certo? Essa aqui foi aterrado. Por que que eu não posso dizer que A é igual a B e B' é igual a A, né? Oi? Não, é... Espera aí. Não, é besteira. Não, é de boa. Certo. Tá. Agora que a gente provou essa proposição, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a definição de constante de duplicação, que para não ficar muito pesado hoje, eu vou definir e depois eu vou fazer uma pequena construção para a gente... uma proposição na semana que vem, ok? Então, o que é constante de duplicação? É a quantidade, certo? Sigma A, que a gente vai utilizar ela para fazer estimativa de soma de conjuntos futuramente. Então... E também eu falei estimativo de... É isso aí. Enfim. Tá. Então, para todo conjunto aditivo A, constante de duplicação, sigma de A, é definida pela quantidade, cardinalidade de A mais A, sobre a cardinalidade de A. Certo? E... Similarmente, a gente pode definir a constante da diferença também. delta A como a menos A sobre A. Certo? Então... Pelo lema 1... Não sei se vocês vão lembrar do lema 1. Deixa eu voltar aqui. Eu não lembro não. Pelo lema 1... Peraí. Peraí que eu não tô ouvindo vocês. Tá pedindo. Pelo lema 1, foi aquele primeiro... Foi o primeiro que a gente mostrou aqui. Que a cardinalidade de A é menor ou igual que a cardinalidade de... A mais 1 sobre 2. Eu falei que a gente faria uma construção Futuramente Com ele Talvez se você puder colocar no slide É mais fácil Oi? Coloca o slide Ah certo, eu vou colocar Bom Esse aqui Essa parte aqui do lemão Daqui a gente vai tirar Aquelas delimitações Aqui da De duplicação Que serão importantes Para a gente Fazer a Fazer a estimativa De soma de conjunto Então Essa é a primeira delimitação Que o Que a constante de duplicação A constante da soma Ela vai ser Maior ou igual que 1 E menor ou igual que cardinalidade de A Mais 1 sobre 2 E a segunda delimitação É para a constante da diferença Que não tem no lema lá Mas só que a gente vai Vai fazer uma construção aqui Para Ficar mais fácil De a gente enxergar A construção é essa daqui Por enquanto vocês acreditam em mim Depois eu vou mostrar Que vai dar isso aí mesmo Certo? Foi? Bom Talvez Depois Você pudesse No slide Colocar Por que as coisas Saem do lema 1 Diretamente Porque lá O lema 1 Está falando de A mais B Não é A mais B Mas Eu sei que é só aplicar a definição E o lema Mas É bom Ah sim É ok Espera aí Bora fazer isso aqui agora Eu acho que é melhor Deixar Para depois Fazer isso agora Não sei se vai ser fácil É porque aqui a gente só Basicamente A gente faz o que? A gente pega e divide tudo Por cardinalidade de A aqui Isso aqui tudo A gente divide por cardinalidade de A A gente vai ficar Aqui A cardinalidade de A Dividido por cardinalidade de A Vai ser 1 Isso aqui A cardinalidade de A De A mais A Sobre a cardinalidade de A É a constante de duplicação da soma Ou a constante de duplicação no caso E aqui a gente só vai cortar O A Ou a cardinalidade de A Com a cardinalidade de A Lá embaixo Certo? E por isso a gente A gente tem essas delimitações Direto do leimão Só dividindo por cardinalidade de A E pronto Pronto, continuando O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma pequena construção Dos conjuntos Porque Daqui a pouco a gente vai usar isso E para ficar mais claro Dado o conjunto A igual a 1, 2, 3, 4 Certo? Tá A gente vai ter que O primeiro A gente vai A gente Como é que a gente faz isso? A gente faz Por combinação linear Como o grupo é abeliano Então O 1 mais 2 É igual ao 2 mais 1 Então A gente não precisa colocar O 1 mais 2 E o 2 mais 1 Na coluna do 2 Então A gente tem 4 4 combinações Para o primeiro número Que a gente pode fazer 1 mais 1 1 mais 2 1 mais 3 E 1 mais 4 A gente tem 3 para o segundo número Já que o 2 mais 1 Já é conhecido E aí A gente tem 2 para o terceiro número E uma só Para o último número Ok? Só que aí O que acontece? É 1 mais 3 É 4 E o 2 mais 2 Também é igual a 4 Certo? 2 mais 4 É 6 E 3 mais 3 Também é 6 Então A gente tem os elementos Repetidos Quando a gente for fazer As combinações lineares E por isso Quando eu dei o exemplo Lá atrás Não vai ser Exatamente A cardinalidade máxima Sempre Porque a gente pode ter Esse tipo de caso Ok? Então Teoricamente O A mais A Deveria ter 4 mais 3 Mais 2 Mais 1 10 elementos Ok? São 4 elementos Da combinação No primeiro Depois Essa afirmação É muito boa Teoricamente Bom Eu não sei bem O que significa Teoricamente É porque Tipo Quando a gente Quando a gente Faz essa construção Aqui Teoricamente É um termo É isso que eu estou falando Ah tá Entendi Ok Então Deveria ter 10 elementos Certo? Se a gente for pensar Nas combinações E tal Deveria ter 10 elementos Só que A gente tem Esses elementos Que se repetem A gente tem O 1 mais 3 Que Repete E aí A gente vê Que cada um Repete Só uma vez Que bom Que bom Que só repete Uma vez Porque pode Ter casos Que repetem Mais vezes E a gente Vai ter que Considerar isso Quando a gente For contar A cardinalidade Do conjunto Pronto Quem vai ser O A mais A O A mais A Vai ser 2 3 4 5 6 7 8 Certo? Então O A mais A Que deveria ter 10 elementos Como tem os 3 Que se repetem Cada um Uma vez Então Ele vai ter 7 elementos Certo? Então A cardinalidade De A mais A É dada Por Essa Essa formulinha Aqui Por que? Quando a gente Pegou o primeiro Elemento A gente tinha N Combinações Quando a gente Pegou o segundo N-1 E até o último E o último Vai ter só uma Combinação Que é com ele mesmo Menos esse K aqui Onde o K É o número De repetição Dos elementos Por exemplo O Cadê? O 1 mais 3 Ele repete Uma vez Ok? Então a gente tem 1 O 1 mais 4 A gente repete Só uma vez Também Então a gente tem 2 E aqui o 2 mais 4 Repete só uma vez Também Então 3 Ok? Então a gente tem Essa pequena Formulinha aí Pra gente contar A cardinalidade Do A mais A E agora A gente vai Usar o mesmo Conjunto A mais A E a gente vai Construir o conjunto Diferença A menos A E tá A gente tem 4 Combinações Pro primeiro Pro primeiro Número E 3 E 3 Combinações Pro restante Por quê? Quando a gente Fez o outro Por que a gente Não considerou As combinações De As combinações De elementos Invertidos Tipo 1, 2 E 2, 1 Porque a gente Sabia que ia dar A mesma coisa Aqui também Por quê? Todas as combinações Que forem De números iguais Vai dar 0 Certo? Aqui Como a gente Pega o Vai ser tudo igual Por quê? A gente vai poder Fazer 2 Menos 1 A gente pode Fazer 2 Menos 3 A gente pode Fazer 2 Menos 4 Mas 2 menos 2 Vai dar 0 Como a gente Já tem o 0 A gente Desconsidera Certo? Então a gente Tem isso aqui Mas agora A gente pode Notar o quê? O 1 menos 2 Ele repete 2 vezes Ele repete No 2 menos 3 Ele repete No 3 menos 4 Isso aqui A gente vai ter Que usar também Quando a gente For fazer A contagem Do nosso conjunto Aqui O 1 menos 3 Repete só uma vez Certo? Então a gente tem 1 E aqui a gente tem 2 O 2 menos 1 Repete 2 vezes também Então mais 2 E o 3 menos 1 Ele repete Uma vez também Certo? Então a gente tem Um total de 6 Que são repetidos Aqui 6 elementos repetidos Aqui Certo? Então eu usei Teoricamente De novo Desculpa Já que não é Uma boa Uma boa coisa Para a gente usar Mas teoricamente Ele deve Terceiro Mais Certo? Só que aqui A gente tem 3 elementos Que se repetem A gente tem O Menos 1 Que se repete O 2 Que se repete E o 1 O 2 Que se repete Ah o 3 Não pera Ah são 4 Que se repetem Eu coloquei 3 Aqui Mas enfim Eles se repetem Certo? E o A menos A Que deveria ter 3 elementos Eles só tem 7 Certo? E aí Tem uma fórmula Também Para a cardinalidade Do A menos A Que é dada por N Mais N menos 1 Ao quadrado Menos o K Onde o K É o número De repetição Dos elementos Nesse caso O número De repetição Foi 6 Porque O Menos 1 Repete duas vezes O 1 Repete duas vezes O 2 Repete uma vez E o Menos 2 Também Repete uma vez Então a gente Tinha 6 repetições Aqui Então Eu 3 menos 7 Menos 6 7 Por isso que Pronto Então Hoje eu vou Só até aqui Porque Na semana que vem Eu vou fazer A definição Dos conjuntos De Sidon E vou E vou fazer Uma prova Que é bem Grande Então Não tinha dúvida Por que Fez Esses exemplos Para Ficar mais Claro Na semana Que vem Quando eu For fazer A construção Do Conjunto De Sidon Achei que era Um exemplo Das constantes Não Não A gente vai usar As constantes ainda Por enquanto As constantes Se eu Se eu Usar esses Dois conjuntos Para um exemplo Das constantes Como é que Ficaria? Hum? Se eu usasse Esse conjunto A A gente pode A gente pode A gente pode Usar Semana que vem Ninguém Lindo mais De nada Disso Que você Falou Dessas contas Sim Então Tá A gente pode Fazer isso Também Para a constante De duplicação Quem seria A constante De duplicação Do Desse conjunto A É 7 Né É 7 E aí A cardinalidade Do A É 4 Que seria A constante De duplicação Seria 7 Dividido Por 4 Vai dar Um quebrado E aí A constante Da diferença Também Vai dar 7 7 por 4 Nem sempre Vai ser igual Tá Aqui foi Muita casa Dá igual Mas Geralmente Vai dar Uma coisa Diferente Para a Constante De duplicação E para E para Constante E para Constante Da diferença E é isso Então Semana que vem Caso Necessário Eu faço a construção De novo Para as pessoas Não ficarem Muito Assustadas Quando eu vou fazer A prova Do Conjunto De Cidão Então é isso Por hoje é isso Para não ficar muito De novo Um Te amo Um Obrigado.